Muito bom dia a todos vocês, queridos alunos, amigos e colegas que acompanham aqui o nosso canal do professor Jorge. Estamos aqui para corrigir a prova da EGS, que aconteceu no dia de ontem, no dia 14 de abril, e eu quero comentar aqui algumas questões dela, algumas não, vou comentar todas as questões, trazer algumas bases teóricas aqui para vocês, para vocês terem aí o seu gabarito, como é que está, o gabarito só sai amanhã, no dia 16, então aqui você já tem uma prévia. Lembrando que essa prova aqui, o código dela é o 36, ok? Então, ontem, vindo no carro, eu peguei essa prova aqui, fui fazendo algumas anotações, algumas eu errei também, ali em relação à análise, porque eu fiz tudo correndo, mas agora, com calma, a gente pode conversar sobre as questões dessa prova, beleza? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos que fizeram essa prova no dia de ontem, ou que pretendem fazer essa prova de música daqui a alguns anos, ou no ano que vem, se acontecer também, ou que vai fazer prova da aeronáutica, da marinha, melhor dizendo, ou da EGS, do exército, que ainda vão acontecer. Aqui a gente já começa a trabalhar sobre a parte teórica, conversar sobre algumas questões aqui, já entender, lembrando que não é aula de teoria musical aqui, sim uma correção de prova, então a gente vai trazer umas ideias sobre a teoria, beleza? Galera, são 100 questões, 60 de música, e 60 de música estavam, a gente pode dizer assim, muito tranquilas, muito tranquilas mesmo, então a gente vai analisar aqui agora com vocês. Na primeira pergunta aqui nós temos, qual a classificação do acorde abaixo? Isso aqui é clássica pergunta, já para você não zerar, isso aqui é bem fácil, a primeira coisa que você deveria fazer é olhar a tonalidade, aqui é uma tonalidade de Ré maior, a clave, está na clave de Fá na quarta linha, e posicionar as notas agora. Nós temos aqui um Ré, nós temos aqui o Si, nós temos o Fá sustenido. Na posição fundamental, Si, Ré, Fá sustenido. Está na ordem direta, Si, Ré, Fá sustenido. Aqui está na ordem indireta, e também na posição afastada. Então, você tem o acorde de Si menor na segunda inversão, porque o Fá sustenido, que é a quinta do acorde, está no baixo. Então, aqui é a letra D, ok? Si menor, segunda inversão. Essa é bem tranquila, né? Aqui, na segunda, a questão sobre o mordente. Eu falei nas lives, na live sexta-feira também que eu fiz, sobre a correção de uma das provas, que a aeronáutica sempre dá aquela opção para você eliminar. Então, sempre sobra duas. Então, olha só, o mordente inferior é também chamado de mordente invertido. Isso aqui é verdadeiro, tá? A referência ou o rumo mede aqui. Só entrar lá em mordente, você vai ver logo de cara essa informação aqui. O mordente é um ornamento. Isso compõe de três notas. Não, o ornamento, o mordente, ele é formado por duas notas. Muitas das vezes é comparado à projetura sucessiva, tá? Então, é falso. Verdadeiro e falso, a gente só tem uma letra D também, tá? Então, já fica aqui a deixa para quem vai fazer outras provas da aeronáutica e tudo mais. A aeronáutica sempre tem esse padrão. Na primeira, você já elimina duas. De repente, na segunda, você já mata a questão, tá? Depois, nós temos as duas próximas aqui sendo verdadeiras, ok? 43, analise as fórmulas de compassos abaixo e assinale aqui a alternativa que apresenta somente compassos em que a unidade de tempo é a semínima. Gente, a semínima é a unidade de tempo de qualquer compasso que tenha o denominador 4, ok? Então, aqui, e sendo simples, né? Compasso simples. Então, aqui, só compassos compostos. Então, aqui seria a semínima pontuada, tá? Aqui, nós temos um 2 como denominador, um 8 e um 4. A semínima só estaria no 4x4, tá? No 4x8, aqui seria a colcheia, tá? E no 4x2 seria a mínima, beleza? Na letra C, todos os denominadores 4. Letra C, a resposta certa aqui. 2x2 seria a mínima, mínima e mínima aqui também, ok? 43C. Na 44, a gente tem aqui uma... Eu caí nessa pegadinha aqui, né? Até agradecer a uma colega, aluna que ajudou, né? A Jéssica e que ajudou a interpretar melhor. Na verdade, eu dei esse mole, assim, basicamente. Olhando, eu só estava fixado em uma coisa e provavelmente vocês também, se você errou essa questão aqui, né? Provavelmente sabe que pode ter passado esse erro. Então, vamos olhar aqui, ó. No penúltimo compasso, há um semitom diatônico devido a um acidente ocorrente. No penúltimo compasso, nós temos um Sol bemol resolvendo no Fá. Sol bemol Fá é um semitom diatônico, tá? Então, por quê? Tem nomes diferentes, sons sucessivos, tá? Sol bemol Fá. Então, essa está correta. Número 1 está correto. Se a número 1 está correta, a letra C não poderia ser, né? Somente a 2 está correta, tá? No primeiro compasso, há um semitom cromático devido a um acidente ocorrente. Aí, eu pensei que não existisse, porque eu olhei aqui Mi e Fá. Mas esqueci que a nota que vem antes é o Mi bemol. Então, o Mi bemol Mi é um semitom cromático. Então, a 2 também está correta. Então, somente a 1 não pode estar correta, tá? Depois, nós temos na terceira. No primeiro compasso, há um semitom natural devido ao acidente ocorrente. Sim, o semitom natural está aqui, Mi e Fá, tá? É um semitom natural, porque ele surge naturalmente na escala diatônica natural de Dó maior. Então, a terceira também está correta. E, por fim, no primeiro compasso, o B quadro altera ascendentemente uma nota de acidente fixo. Então, o que é uma nota de acidente fixo? É a armadura de clave. Acidentes fixos são armadura de clave. Então, temos uma nota lá que é o Mi bemol. Esse B quadro altera ascendentemente. Mi bemol vira Mi, vai para frente, tá? Então, todas as 4 aqui estão corretas. No caso, letra D, ok? D, de deu certo. Beleza? Para a segunda folha. Aqui é uma pergunta que, de primeira, assim, eu fiquei pensando. De onde eles tiraram isso? Por que eles fizeram isso? Cara, simplesmente para você realmente não zerar. Em um ensaio, o maestro solicitou que apenas o, tá? De metais, ficasse no recinto. Então, o timbre não seria, né? Então, seria o naipe. Beleza. Quando fala de metais, ele já respondeu a próxima. Na ocasião, dentre os que permaneceram, pode-se citar quem? Os trombones? Sim. Os clarinetes? Não. Porque clarinetes não é metal. Os trombones, os fagotes? Os trompetes, né? Sim, mas não os fagotes. Por quê? Os fagotes são madeira. As tubas e trompas? Sim. Letra C, né? A resposta certa é a letra C. Plauta é madeira. E piano é instrumento de percussão ou cordas percutidas, né? Então, 45C. Isso aqui é bem fácil, né? Na 46, ele perguntando sobre classificação de início e terminação rítmica, tá? Então, muita gente ficou com dúvida sobre isso aqui. Terminação feminina e terminação masculina. O que é isso? Terminação masculina é quando a gente termina a música no tempo forte da música, tá? E terminação feminina é quando a gente termina a música na parte fraca ou tempo fraco da música, né? Então, masculina é quando termina no tempo forte ou na parte forte do tempo. E a parte fraca, tempo fraco, é terminação feminina. Então, aqui, na primeira, tem uma terminação feminina, tá? Porque a nota termina na parte fraca, né? No tempo fraco, melhor dizendo, já que é um 2x4 no tempo fraco, né? Então, aqui é o número 1, já estava aqui escrito, né? Número 1 nessa primeira. Início anacrústico. Eu falei isso na live, né? Expliquei basicamente isso. Quando começa na parte fraca ou no tempo fraco para o tempo forte. Então, aqui é o número 2, ó. Início anacrústico, tá? Início acéfalo. A gente tem aquele que começa com o tempo 1 sendo pausa, né? Então, aqui, no caso, tem o tempo 1 sendo pausa. Aqui entra o 1 também, tá? Porque aqui temos um tempo acéfalo, o início acéfalo, com uma terminação feminina, tá? Aqui, ó, terminação masculina. Aqui, terminação masculina para poder ficar bem tranquilo. E aqui, início tético, ou seja, começando na cabeça do tempo, tá? 1, 2, 1, 3. Então, 1, 2, 1, 3. Letra D, ok? 46, letra D, ok? 1, 2, 1, 3. 47. Também bem fácil sobre verdadeiro ou falso, sobre intervalos. De Dó sustenido para Dó, abaixou um semitom? Dó sustenido, Dó. Sim, abaixou um semitom. De Sol para Sol dobrado sustenido, elevou dois semitons? Sim, elevou dois semitons, né? Porque o dobrado sustenido eleva dois semitons ou um tom, tá? O que era Lá dobrado bemol e virou Lá bemol, ele abaixou dois semitons? Não. Ele abaixou um semitom. Que era Lá dobrado bemol, virou Lá bemol, tá? Abaixou apenas um semitom. E o que era dobrado sustenido? Dó dobrado sustenido, virou sustenido? Abaixou um semitom. Então, o que era dobrado, no caso aqui eu falei Lá dobrado bemol, virou Lá bemol, né? Não abaixou, ele elevou um semitom. E aqui, no caso, o dobrado sustenido virou sustenido. Então, aqui abaixou um semitom, ok? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B de bola, tá? Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, ok? Na segunda parte ainda, dessa primeira folha. Até agora, perguntas bem tranquilas, né? A gente pode dizer. Ligaduras de prolongamento. Ele só queria ligaduras de prolongamento. Aquela que você liga uma nota na outra e estende o som. Então, na letra A não temos a expressão. Na letra B nós temos aqui, só que tem uma de expressão aqui em cima, tá? E ele quer apenas ligaduras de prolongamento. Então, né? Fique atento a isso. Aqui tem, ó, ligaduras de expressão. E aqui de prolongamento. Aqui outra de expressão. E aqui de prolongamento. Então, a letra C também não é. Então, letra D, tá? Ligo. Ligando aqui e tal. Só isso. Bem simples, cara. Bem simples. Os intervalos que formam o acorde nona menor da dominante. Nona menor da dominante se encontra no quinto grau das escalas menores. O acorde de nona menor da dominante está no quinto grau das escalas menores. Nona maior está no quinto grau das escalas maiores. Beleza? Então, ó, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta e nona maior não é acorde de nona menor do dominante. Ok? Até porque a nona está maior aqui. Beleza? E esse acorde aqui, ele é de sétima diminuta com nona, tá? Terça maior, quinta diminuta, sétima menor e nona menor. É o acorde de meio diminuto com a nona bemol. Que a gente conhece na harmonia, tá? Terça maior, quinta justa, sétima menor, nona menor. Está certíssimo, tá? O de nona maior só teria a nona maior, mesma estrutura aqui, tá? Terça maior, quinta justa, sétima menor e nona maior é justamente esse acorde de nona maior da dominante, ok? Se ele é dominante, só está no quinto grau, ok? Nona maior, escala maior. Nona menor, escala menor. Beleza? Assinale a alternativa que contém a mediante e a super dominante da escala de mi maior. Bem fácil, cara. Ele só quer terceiro e sexto grau. Aí você faz assim, ó. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Acabou a questão. Letra D. 50D, tá? Verdadeiro ou falso? A mínima equivale a 16 fusas. A mínima equivale a 16 fusas. Como que você vai pensar nisso? Você vai pensar como se fosse a mínima a figura de maior duração. Então você pensa assim, ó. Mínima. Uma mínima vale duas semínimas. Duas semínimas valem quatro colcheias. Quatro colcheias valem oito semicolcheias. Oito semicolcheias valem 16 fusas. Então, está certo. Verdade. Tá? A semibreve com ponto de aumento equivale a três mínimas. Então, pensa comigo. A semibreve é igual a duas mínimas. Tá? Isso é proporção. A semibreve é igual a duas mínimas. Se eu colocar a semibreve e mais um ponto, quer dizer, ela aumenta a metade. A metade é a mínima. Então, três. Tá? Um. O desenho não sai. Dois. O desenho com o mouse é muito ruim. Verdadeiro. Figuras com ponto de aumento podem ser substituídas por figuras ligadas. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó. Essa semibreve pontuada, eu poderia colocar uma semibreve e uma mínima ligada. Isso é verdade. Tá? Figuras com ponto de aumento podem ser substituídas por figuras ligadas. Sim. Uma figura pode ser pontuada e ter o seu valor ocupando mais de um compasso. Não. Figura pontuada sempre fica dentro do compasso que está sendo colocado. Então, aqui nós temos verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro e falso letra B, tá? Isso aqui é um B, tá, gente? Não é D, não. Letra B, 51. Na 52, ele quer os vizinhos indiretos dessa tonalidade que é maior. Então, essa aqui é Mi maior, tá? Tonalidade Mi maior. Quem são os vizinhos indiretos? O segundo e o terceiro grau. Fá sustenido e Sol sustenido, no caso menor. Então, letra D, aqui, tá? Letra D. A imagem ficou bem ruimzinha aqui, mas foto sempre complicada. Mas dá para entender. Vamos para a próxima página. 53. Com relação à série harmônica ascendente, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os intervalos encontrados do quinto para o sexto e do sexto para o sétimo harmônico, tá? Bem fácil. Porque se você for pegar a série harmônica para fazer, sempre que a gente faz é a partir do Dó 1, né? Então, eu tenho aqui Dó, Dó, Oitava, Sol, Dó, Oitava, Quinta, Quarta, Terça Maior, Terça Menor, Terça Menor, Terça Menor, Segunda Maior. Então, ele quer do quinto para o sexto, Terça Menor, do sexto para o sétimo, Terça Menor, tá? São duas Terças Menores. Letra A, aqui, na 53, duas Terças Menores, beleza? Bem fácil. É só fazer a série harmônica que você consegue resolver. Aqui, sobre a classificação dos acordes de quatro sons. Acorde sétima da Dominante. Ele está no quinto grau. É aquele acorde formado por Terça Maior, Quinta Justa e Sétima Menor. Sétima da Sensível, Terça Menor, Quinta Diminuta e Sétima Menor. Sétima Diminuta, Terça Menor, Quinta Diminuta e Sétima Diminuta. E aí, você tem que olhar aqui para os acordes. Então, Dó, Mi, Bemol, Terça Menor, tá? Sol Bemol, Quinta Diminuta e Sibemol, Sétima Menor. Então, esse acorde sétima da Sensível. Aqui, Ré, Fá Sustenido, Terça Maior. Lá, Quinta Justa, Dó, Sétima Menor. Sétima da Dominante. Fazer cruzadinha assim. Tá? Aqui, eu tenho Fá, Lá, Terça Maior, Dó, Quinta Justa, Mi, Bemol, Sétima Menor. Então, Sétima da Dominante. E Fá Sustenido, Lá, Terça Menor, Lá, Dó, Quinta... Fá Sustenido, Lá, Terça Menor, Dó, Quinta Diminuta, Mi, Sétima Diminuta. Sétima da Sensível, né? O Mi é Sétima Menor, Sétima da Sensível. É assim, Sétima Diminuta, Mi, Sol, Terça Menor, Si Bemol, Quinta Diminuta. E o Ré Bemol, aí sim, Sétima Diminuta. Tá? Fica 2, 1, 1, 2, 3. 2, 1, 1, 2, 3, Letra D. Beleza? 54 D. 55. Qual termo especial significa que o músico deve tocar à vontade com andamento livre aplicado? Todo mundo sabe que isso é adlibito. Tá? Adlibito. Na dúvida, você vem aqui em Borrúmio Médio, no quesito de andamento, gente, mostrar aqui para vocês. Aqui. Até tem a resposta de outra pergunta que vai cair aqui agora. Adlibito. Interpretação livre, sem compasso, sem tempo. Tá? Adlibito. Beleza? Boucher, técnica, a capela, sozinho e vide, seguens, seguro. Não dá para saber que seguens, não sei nem o que é, nem o livro fala disso. Com andamento livre, ou seja, sem tempo, né? Sem compasso, sem tempo, andamento livre. Tá? Qual é a forma da escala menor representada abaixo? Escala de Sol menor, porque tem dois memórios e começa com Sol, e alteração do sétimo grau ascendente? Escala harmônica, letra D. Tá? 56 D. Tem umas perguntinhas de escala aqui que pegaram algumas pessoas aí. A cenária alternativa é que apresenta a unidade, o correto preenchimento do compasso 6 por 8. Aqui, esse primeiro tempo está certo, mas o segundo faltaria, uma semicolcheia. Na letra B está certo, porque uma semínima pontuada é igual a 3 semicolcheias, então, está certo. E aqui, uma que altera diminutiva. Correto. Na C, a gente tem aqui esse tempo correto, e aqui faltaria uma semicolcheia, no final aqui. Faltaria uma semicolcheia. E aqui também faltaria uma semicolcheia, no final. Então, letra B de bola. Aqui, mordente inferior, porque está cortado no meio. Se não tivesse o corte, seria mordente superior. Mordente inferior, letra C. Beleza? 57B. 58C. Passo. Aqui ele quer na harmonia total dessas duas notas. Fá e Lá bemol. Então, eu tenho o Fá. Eu só tenho duas possibilidades. Ou eu tenho Mi sustenido, ou eu tenho Sol dobrado bemol. Ok? E no Lá bemol, eu só tenho uma opção, Sol sustenido. Ok? Eu só tenho Sol sustenido. Então, letra C é a única opção que nós temos isso. Sol sustenido, e aqui o Sol dobrado bemol. Aqui, eu tenho o Lá dobrado bemol e Lá sustenido. Não faz nem sentido a letra D. Aqui eu tenho o Sol dobrado bemol, sim, e o Si dobrado bemol, que não chega a nota Lá bemol. E aqui eu não quero ler, porque é clave de Dó. Numa série harmônica que o som gerador é Ré bemol 1, qual será o seu quinto harmônico? Aqui, vou dar um bisu para vocês, muito fácil, que é o método Meier. Eu acabei de fazer aqui, eu, no caso, você poderia ter feito isso. O Dó 1, como som gerador. E ele quer, a partir do Ré 1, e ele quer o quinto harmônico. E ele ainda facilitou para você, porque ele te deu as notas, as quatro primeiras. Ele só quer o quinto harmônico. Só que aí eu vou aqui no quinto harmônico. Dó, Dó, Sol, Dó, Mi. Aqui, o quinto harmônico é Mi. De Dó para Ré bemol, eu tenho meio tom. De Dó para Ré bemol, eu tenho meio tom. Então, meia nota acima de Mi, eu acho o Fá. Não tem como isso dar errado, tá? Nota Fá, letra A. Beleza? Você não precisa ficar perdendo tempo aqui. Oitava, quinta, quarta. Aí, do Ré bemol para o Fá, terça maior. Confirma. 60 letra A. Quantas oitavas possui a escala geral? Oito oitavas. Nove Dós, tá? Dó menos dois, Dó menos um, Dó um, Dó dois, Dó três, Dó quatro, Dó cinco, Dó seis, Dó sete. Quantas oitavas? Menos dois ao menos um. Menos um ao um, um ao dois, dois ao três, três ao quatro, quatro ao cinco, cinco ao seis e seis ao sete. Oito oitavas. 61 C. Agora melhorou um pouquinho. Vamos lá. Relaciona as colunas. Tom vizinho direto de Sol maior. Só pode ser três. Pode ser Dó maior, Ré maior e Mi menor. Mi menor tá aqui? Tá. Então, número um na terceira. Número um na terceira só tem um. Então, letra B. Tom vizinho direto de Mi maior. Quem pode ser? Fá sustenido menor ou Sol sustenido menor. Então, tá aqui. Dois. Tom vizinho direto de Fá maior. Só pode ser dois. Sol menor e Lá menor. Então, Sol menor tá aqui. Dois, três, um. Tá? Dois, três, um. E vizinho direto de Lá maior, Mi maior. Letra B. Fácil. Aqui que é o negócio, né? Aqui que o pessoal, essas perguntinhas que eles colocaram sobre essas escalas, né? De acordo com os intervalos que a compõem, como ela é chamada. Maior forma harmônica só se tivesse o sexto grau alterado descendentemente. Mas aqui, não. A gente tem uma segunda menor. E essa segunda menor gera uma segunda aumentada no próximo intervalo. Então, é uma cigana maior, tá? Letra B. Não é chinesa, porque chinesa tem cinco sons pra uns. Sete, oito sons pro outro, tal. Mas é uma outra formação. Hexacordal teria seis sons, né? E a maior harmônica foi, como eu falei. Só se tivesse o sexto grau abaixado aqui. Então, cigana maior, ok? Porque a terça é maior. Acenalha a alternativa que completa a frase abaixo. Na parte ascendente de Fá sustenido menor, forma melódica, o sexto e sétimo grau, repetidamente, serão as notas. Se eu tenho Fá, o sexto grau é Ré, Fá sustenido é Ré sustenido. Se eu tenho Fá, o sétimo grau é Mi, na escala menor melódica, Fá sustenido é Mi sustenido. Letra D. Ok? Bem fácil. Aqui, aquela perguntinha marota de transposição dos instrumentos. Ele colocou aqui, presta atenção, o efeito, som real, está em Sol maior, e o instrumento que precisa ler está lendo Si bemol. Então, eu tenho que entender. De Sol para Si bemol, eu tenho uma terça menor ascendente. Para confirmar isso, a primeira nota aqui é Lá. A primeira nota aqui é Dó. Então, de Lá para Dó, terça menor. E ele colocou, sax em Mi bemol, trompete em Ré, clarinete em Lá, trompa em Fá. O sax em Mi bemol seria uma sexta maior. Trompete em Ré, se não me falha a memória, é uma segunda maior descendente. Clarinete em Lá, terça menor ascendente, trompa em Fá, quinta justa descendente. Então, aqui é a letra C. Clarinete em Lá. Tem o efeito, Sol, aqui é escrita, se bemol, eu tenho clarinete em Lá. Até deixei separado aqui, para vocês verem. Tom real e o tom transposto. Clarinete em Lá, dois bemol. Beleza? Bem fácil. Parece que só trocaram algumas questões da prova que a gente respondeu na sexta. Vamos lá. Observando o Dó central, assinale a alternativa que apresenta a transposição de uma quarta diminuta inferior. O tom aqui é Mi bemol. Vamos centralizar aqui. Mi bemol. Primeira coisa, eu tenho que achar a quarta diminuta inferior. Mas para que eu vou achar uma quarta diminuta inferior? Se eu posso achar uma quinta aumentada superior. Que é só inverter, né? Então, eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mi bemol é a quinta justa. Mi bemol, Lá, Mi. Quinta justa. Eu quero a quinta aumentada. Lá, Mi, natural. Quinta aumentada. Então, se eu inverter a quarta diminuta, é Mi, natural. E não Mi bemol. Ok? Então, Mi bemol está fora. Mi bemol está fora. Sobrou a letra C e D. Agora, eu preciso observar o quê? O Dó central, que é o Dó 3. Essa nota aqui é um Si bemol 3. Está na região 3. Então, eu tenho que achar um Mi que esteja na região 3. E sendo que o Dó dá a posição do Dó 3, Dó central, o que estiver abaixo dele não é 3, é 2. Então, a letra D está fora. Sobra a letra C. De certo. Ok? E para ressaltar ainda, a primeira nota é a segundo grau, é o Si bemol. Aqui é Lá bemol o tom, segundo grau o Si bemol. Aqui é Mi, o primeiro grau. O Mi está aqui. O segundo grau, Fá sustenido, está aqui. Está? Letra C, de certo, na 66. Aqui, gente, é a questão que eu queria comentar um pouquinho mais, sobre escala exótica. Deixa eu botar nesse capítulo aqui, que eu quero... Essa, eu confesso a vocês, que eu fiquei com dúvida. Tá? Eu fiquei com dúvida. Então, eu estava analisando todas as notas. Ok? E tentando assimilar com o que tem de opção aqui. Então, escala menor melódica, eu descartei, porque deveria ter o Lá e o Si natural. Se for o caso de eu comparar aqui essa escala, eu deveria ter Lá e Si natural. Se eu for pensar aqui, está começando em Dó. Mas ela é uma escala de Dó maior, por exemplo, com alteração descendente terceiro grau, do sexto e do sétimo. Então, uma escala de Dó menor sem armadura de clave também. Ali, né? Dó menor primitiva. Cigana menor. Por que não é a cigana menor? Porque não tem nenhuma sequência de intervalo que dá aqui. De terça menor tem, mas não tem as segundas maiores caracterizadas ali, ou os outros intervalos caracterizados. E uma escala cigana menor, ela tem mais do que cinco notas, que é o que tem aqui sendo usado. Cinco notas. Aí ficou pentatônica e blues. Aí eu fiquei assim, a escala de blues, escala de blues, ela não tem Lá bemol. Ela não tem Lá bemol, tá? Tem o... Cadê o Lá bemol aqui, ó? Tá? Ela não tem Lá bemol. Ela tem só o bemol, ou o Pá sustenido. Tá? O próprio livro aqui, do volume, ele dá pra gente duas escalas de blues. Tem aqui, ó. Fá sustenido ou o Sol bemol, que é a nota característica, né? Do blues. Si bemol tem um Sol natural. Né? Dó, Fá, Sol e Dó. E as notas que são características. Mi bemol, Fá sustenido e o Si bemol, tá? E outras que com nota de passais e tal, eu não tenho Lá bemol. Ok? Não tenho Lá bemol. Então, eu fiquei encucado com isso. E aí, pentatônica. Tá? Pentatônica. Eu fiquei observando aqui, porque tem cinco notas. Foi a única razão que eu cheguei. Falei assim, ó. Tem cinco notas. Então, é pentatônica. Tá? Tem cinco notas, é pentatônica. Não seria a escala de blues que tem uma nota que não existe nessa escala. Né? E aí, por isso, eu marquei a D. A B, né? Melhor dizendo. Aqui, e não a escala de blues. Tá? Porque a escala de blues, ela tem... Se não me engano, além do Sol bemol, Ela tem o Lá natural e o Si bemol, né? Então, foi isso. Tá? Eu marquei 67B. Mas, vamos esperar amanhã o gabarito para saber se realmente é isso ou se... Não, se era outra questão, né? Ou se não é nenhuma disso aqui e vai ser anulado. Não sei. Vamos ver. 68 é o preenchimento correto do compasso 5 por 8. Tá? Aqui eu tenho, ó. Um tempo e meio. 3 e meio. 4, 5 e meio. Né? Fora. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Tá? Jó, como é que você sabe isso? Porque o 5 é um quinário simples. O 8 é o denominador. Então, é 5 colcheias a tempo. Tá? 5 colcheias a tempo. Então, uma semínima, 2 tempos. Né? São 2 colcheias. 2, 3, 4, 5 e meio. Aqui. Aqui eu teria meio tempo, 1 e meio. Se essa semínima vale 2, isso aqui vale 4. 4, 5 tempos e meio. O certo tá aqui, ó. Tá? 2, 3, 4, 5. Letra D. Deu certo. Maravilha. Na próxima, essa aqui, eu coloquei... Né? Eu tinha colocado esse gabarito aqui também errado. E... Tava analisando errado, né? Na verdade. Tava confundindo a segunda escola de Viena. Né? Mas uma coisa era certa. O baixo de Albert, ele é do classicismo. Então, finalizaria com o número 1. De qualquer forma. E... Essa música aqui, né? Do Debussy. Ela tá destacada aqui. Tá? Press mid... Dunfown. Se é essa a expressão, né? Press mid... Dunfown. E Debussy é impressionismo. Impressionante. Então, aqui, 2. Dom Giovanni é 1. E a segunda escola de Viena é expressionismo 3. Porque era do Schoenberg e seus alunos, né? Albanberg e... E o outro que eu... Vou olhar agora aqui pra vocês. Expressionismo. Albanberg e Anton Weber. Os três trabalham juntos na capital austríaca, tornando-se conhecidos como a segunda escola de Viena. Tá? Roy Bennett. Então, 2. 1. 3. 1. 2. 1. 3. 1. Letra A. Não é B. Tá? A de Aleluia. Ok? A de Aleluia. 69 A. Aqui, ó. Ao se comparar as escalas de Mi Bemol Maior e Dó Menor, forma harmônica, encontra-se... Gente, nem precisa ficar pensando nisso. Só se lembrar da regra. Da regra. Mi Bemol. Dó Menor não é relativo de Mi Bemol Maior? Então, entre vizinhos diretos, no modo maior, nós temos uma nota característica. Sempre. Tá? Uma nota característica. Letra C de certo. Ok? No caso aqui em questão é o Si, né? Aqui é Si Natural e aqui é Si Bemol. Ok? Uma nota característica. 71. Foi o que eu falei que aqui na questão tinha a resposta, né? A coroa pontuada em cima da barra dupla se chama parada. Tá? Se chama parada. Se você colocou fermata, você errou. Porque a fermata, ela está sobre a figura. Suspensão sobre a pausa. E parada sobre a barra dupla. Ok? Aqui, ó. Assinale a alternativa e completa a frase. Dá-se o nome de quando a coroa é colocada sobre a barra dupla parada. Tá? Letra A. Fermata é sobre a nota. E eles colocaram ali justamente para você se perder. Tá? 72. E2. Vamos lá. É o número de vibrações por segundo e a frequência. Tá? É uma das principais características do som. É a altura. E determina a intensidade de som amplitude. Acho que não tem muito erro nisso aqui, não. 3, 2, 1. Letra A. Tá? Letra A. De... Agora foi. 7, 3. Avalie as informações abaixo sobre a notação musical. O número de linha suplementar é limitado. Por mais que eu considere que isso aqui está faltando a informação, mas está certo. Tá? Borromo Médio, isso aqui. Está certo. A não ser que eles considerem que a informação está incompleta. Tá? Porque depois diz assim, não é muito comum ultrapassar um certo número de linhas. Se não me falha a memória, são 5 ou 8 linhas. Não sei. Mas está certo que Borromo Médio diz isso. A pauta não é suficiente para conter todos os sons musicais. Também está correto. As linhas suplementares são também chamadas de independentes. Não, complementares. Excessivas. Os sons musicais são representados graficamente por sinais chamados cifras. Não. Sinais chamados notas. 1 e 2. Tá? 1 e 2. Letra C. Então, é... Se você disser que a... 2 e a 1 está errada, você vai marcar a B e vai dizer que só realmente é 2. Mas vamos esperar, né, gente? Eu não sei se eles estão considerando a informação incompleta, mas isso aqui está correto. Eu posso até mostrar aqui que fica mais fácil, tá? É até melhor para a gente poder ter certeza do que a gente está falando. E... Tem informação completa, né? Se a gente lê... Vamos lá, vamos lá. Cadê aqui? Notação musical. Aqui. Cadê? Sobre... Sistema de 11 linhas? Não. Isso aqui é clave aqui. Linhas suplementares. Ó, as... O número de linhas suplementares é ilimitado, mas procura-se evitar os excessos. Acima de 8 linhas suplementares. Então, o número de linhas suplementares é ilimitado. Tá correto, né? Certo? Isso está correto. O número de linhas suplementares é ilimitado. Então, vamos ver. Pode ser B. Somente a 2 estaria correta. Pode ser letra C. Mas, vamos ver. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Tananã é o conjunto de sons dentro da escala geral. Que um instrumento ou voz abrange, né? Tessitura. E o único instrumento que percorre toda a escala geral, ou tem, abrange todas as notas, é o grande órgão, letra C. Isso é fácil, né? Isso é de certo. Aqui, o acorde perfeito maior é encontrado em quais graus do modo dórico? O que é o modo dórico? É o segundo grau da escala. Então, você vai pegar a escala de Dó maior. Você vai fazer a escala de Dó maior. E eu fiz isso, né? Dó, Ré menor, menor, Fá, Sol, Lá menor e, caramba, Si diminuto. É isso aqui. Você sabe que a partir de Dó maior, isso aqui é o primeiro grau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Se fez isso, se eu só jogar os graus para a frente agora. Esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui vai ser o terceiro, esse aqui vai ser o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Então, no terceiro, no quarto e no sétimo é onde eu encontro o acorde perfeito maior, né? Letra D. Terceiro, quarto e sétimo. Bem simples. Ah, se fosse modo frígio, começa no terceiro grau. Primeiro, segundo e terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, estaria no segundo, no terceiro e no sexto, tá? E assim vai. Verdadeiro ou falso? Dinâmica é a graduação da intensidade do som. Verdadeiro. Tem um assunto do Borromio Médico que é só sobre isso, tá? Sobre dinâmicas. Tem um capítulo inteiro reservado só sobre isso. Dinâmica aqui, ó. Tá? Página 213. 213. Ok? E aqui já está a definição, logo de cara. Graduação da intensidade do som. Dinâmica artificial é a dinâmica própria do desenvolvimento do discurso musical, não sendo necessária a indicação por sinais vibratórios. Isso é falso, porque a dinâmica artificial é aquela dada pelo condutor, tá? Aqui, ó. Indicada pelo compositor, condutor, né? De repente, para quem está ali guiando a música. E a intensidade do som depende da força do impulso. Isso é verdadeiro, tá? Também está aqui. Intensidade do som. Depende da força do impulso que provoca a vibração. Beleza? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra A. Tá? Letra A. 7, 7. Bom, os compassos 3 por 4. 6 por 8 são correspondentes? Não. 3 por 4 é correspondente 9 por 8. E o 6 por 8 do 2 por 8. Do 2 por 4, né? O número 8 não pode ser usado para denominador dos compassos alternados. Claro que pode. Acabamos de ver na prova 5 por 8, pô. Acabamos de ver na prova 5 por 8. Falso, falso. Depois, o compasso misto é a execução simultânea de dois compassos diferentes. Quando você tem um 2 por 4 e um 6 por 8 tocando ao mesmo tempo, tá? Verdadeiro. Até porque se fosse falso, falso, esse já é verdadeiro, né? Já foi dado. Compassos alternados são aqueles formados pela reunião de dois ou três compassos. Sim. Executados simultaneamente? Não. Alternadamente. Tá? Tocados alternadamente. Então, aqui é falso. Letra B. Ah, professor. Mas se o gabarito amanhã disser que é verdadeiro? Amém. Bom para eles. Acenhar alternativo que apresenta a nota mais grave, tá? Clave de dó é sempre um saco, né? Então, começa pela de sol. Lá sustenido 2. Tá? Isso aqui. Região 2. Aqui eu tenho um fá 3. Fá dobrado sustenido 2, né? Então, esse aqui é o mais grave. Então, a letra B tá fora. Aqui na clave de dó, de fá, aqui é um lá bemol 2. Ele foi o lá bemol 3. Tá fora. E aqui eu tenho um si dobrado bemol 2, uma oitava abaixo, si dobrado bemol 1. Letra A. Tá? Um trecho sem modulação. Um trecho musical inteiramente, num só tom sem modulações, chama-se unitônico, né? Maria Prioli. Fácil. Ou burro médio também. Aqui é a abreviatura. Isso aqui é fácil, cara. Eu falei isso na sexta-feira. Tá? Se tem um colchete ali e tem um corte, né? Se tem uma semínima com o corte, é um colchete só. Se tivesse dois cortes, seriam dois... Duas formas, né? Dois colchetes. E assim vai. Então, não tem como ser dois aqui. Tá? Não tem como ser dois. Teria como ser um. Então, isso aqui está certo. As colcheias também aqui estão corretas, essa abreviatura aqui. Tá? E aí vem para cá, ó. Eu tenho um, dois, três colchetes. Então, essa colcheiazinha aqui do outro tinha que ter dois. Dois cortezinhos. Na B tem um, na D tem três. Então, letra A. Tá? Letra A. E ainda está uma oitava acima. Está aqui, ó. Uma oitava acima. Tem que reparar isso também, tá? Uma oitava acima, porque isso aqui nem a linha de oitava tinha colocado. Ele escreveu sem a linha de oitava, mas aqui também não tem a linha de oitava. E é isso aí. Isso que é uma abreviação, né? A linha de oitava. Letra A. Oitenta é letra A. Ah, professor, isso agora eu te desmenti amanhã. Amém. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. O termo é usado para diminuir gradativamente o som. P súbito? Não. Súbito é para... Demais, né? Decrescendo? Decrescendo. Menomouço, não. Decrescendo. E o termo indica que o trecho deve ser executado com som mediano, em voz baixa. Soto você. Tá? Letra C. De certo. Aqui. Assinale o acorde que é formado pelos harmônicos 4, 5, 6 e 7 da série harmônica. Galera, aqui você fez a série harmônica lá em cima, pô. Então, pô, se pegar aí qualquer Dó. Dó 1, né? É o primeiro som. O primeiro, o segundo e o quarto. Aqui é o Dó. Dó, o quinto. É o Mi. E o sexto é o Sol. E o sétimo, o Si bemol, pô. Dó, Mi e Sol. O Si bemol, o sétimo é o dominante. Tá? Porque sétima da mediante não existe. Sétima da sensível seria 5, 6, 7 e 9. E sétima diminuído também. 5, 6, 7 e 9. Por causa do abaixamento do nosso som, aquela coisa toda. Letra A. Aqui, ó. Qual a tonalidade do trecho musical abaixo? Pô, só pela armadura de clave. Si menor não é porque tem dois sustenidos. Mi maior não é porque tem quatro. Só o menor não é porque tem dois bemolhos. Não precisa falar mais nada. Considerando que o tom principal de uma música seja Lá maior, a senada é a termina de contente de tons afastados. Pega Lá maior, pensa na escala. Lá. Si menor. Não é afastado. Dó, sostenido menor. Não é afastado. Ré maior. Não é afastado. Sobrou a letra B. Passo. Avalie as informações abaixo sobre as notas atrativas. Aqui também a querida Jéssica, a aluna Jéssica, nos ajudou também. Eu tive uma dúvida aqui e eu tinha cometido um erro aqui grave. O quarto grau, lembrando que nota atrativa é sempre o quarto e o sétimo grau. Quarto, sétimo grau. O quarto grau pede resolução ascendente sobre o primeiro grau. Não, ele pede resolução descendente sobre o terceiro grau. Então, a 1 está errada. A letra D não pode ser. O sétimo grau pede resolução ascendente no primeiro grau. Correto. As notas que servem de resolução formam um intervalo dissonante. Então, assim, se eu pegar Dó maior, as notas são Fá e Si, as notas atrativas. As notas que vão se resolver, se Fá e Si, é Mi e Dó. E eles não formam um intervalo dissonante, sim um intervalo consonante. Então, a 3 está errada. E aí não pode ser só a 4, você não teria que anular. As notas Mi, Bemol e Lá, quando ouvidas simultaneamente, são as notas atrativas da tonalidade Fá maior. Na verdade, Fá maior, eu pensei aqui, eu falei que estava certo, e eu pensei na dominante. É um acorde dominante, mas não é isso. Em Fá maior, seria a nota Mi e a nota Si bemol. Então, a 4 está errada também. Somente a C. Somente a 2, na verdade. Letra B de bola na 85. Na 86 é outra questão que também me deixou encurcado. Mas, de cara, eu olhando aqui, não tem armadura de clave, só tem o Si bemol. E ela começa e termina em Si bemol. Então, eu ignorei só o maior. Tetrafônica, porque não tem tetra, não tem 4 sons. Tem o Si, o Dó e o Ré. Tem o Sol aqui e o Fá aqui. Tem 5 notas. 5 notas. Cigana menor. Por que não é a cigana menor? Porque na cigana menor, nós teríamos que ter a terça menor e aqui tem uma terça maior, obviamente. E também não é Sol. Não é tetrafônica de Si bemol, porque tem 5 notas. Só me sobrou isso, cara. Pentatônica de Si bemol maior. Jorge, o gabarito vai te contrariar amanhã. Amém? Mas, imagina que você estava na mesma dúvida, né? Você teve que analisar da mesma forma. Analisou o número de notas. É isso aí, cara. Pentatônica. Si, Dó, Ré. Si, Dó, Ré, Fá, Sol. É a pentatônica de Si bemol. O Mi bemol não vai entrar, que é o quarto grau. E não entra o sétimo grau, pô. Não entra justamente as notas atrativas. Você já sabe disso, né? Escala pentatônica não entra as notas atrativas. A inversão dos intervalos de minutos resulta em intervalos aumentados. Você ganhar fácil. Aqui, Dó 3, Ré 3. Intervalo ascendente e não descendente. Isso aqui é falso. Dó, Ré. Beleza? E é intervalo de segunda maior. Aqui eu tenho um Sol 2 e Lá bemol 2. Ou seja, esse Lá bemol estaria aqui, nessa posição, esse Lá bemol 2. Então, de Sol para Lá bemol. Sol para Lá bemol. Segunda menor. Simples, melódica, ascendente. Verdadeiro. Aqui é o intervalo melódico? Não, é intervalo harmônico. Falso. E aqui, sexta maior composta. Veja bem. Aqui eu tenho o Si e aqui eu tenho o Sol. Se eu fosse pensar nesse intervalo simples, o Sol estaria aqui. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Intervalo de sexta menor e não sexta maior. Se ele for para o composto, não vai deixar de ser menor. Até porque Sol, Si é terça maior. A inversão é sexta menor. Então, é falso. Então, é falso, verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso, falso em letra B. Aqui, sobre o movimento das vozes. Olha só. No terceiro compasso, ocorre um movimento contrário. O que é movimento contrário? As vozes estão aqui, aí elas fazem isso aqui. Elas estão aqui e fazem isso aqui. No terceiro acontece isso. Uma subiu, a outra desceu. Sim. Então, está verdadeiro. No primeiro compasso, ocorre movimento oblíquo. O que é isso? As vozes estão aqui. Aí, uma faz assim. Ou faz assim. Uma fica e a outra muda. Então, uma permaneceu, a outra subiu. Então, é verdadeiro. No quarto compasso, ocorre movimento direto. Um, dois, três. O que é movimento direto? As vozes estão aqui. Aí, elas fazem assim. Ou elas fazem assim. Então, é. Elas se movem na mesma direção. Aqui, oblíquo. Aqui, direto. Falso. Tá? No segundo compasso, ocorre movimento direto. Desceu, desceu. Verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Letra A. Tá? Molezinho. Vamos chegando ao final, hein? 90. A armadura de clave correspondente ao tom homônimo de Lá menor, Lá maior. Três sustenidos. Não pode errar isso aqui. Aqui. Trecho musical. Um, dois, três, quatro, dois, cinco. Começa por aí. Um, dois, três, quatro, dois, cinco. Aqui não tem. Aqui todas as outras estão. Beleza. Aí é DS ao coda com repetição. Então, é dois, três, quatro, dois, seis, sete. Dois, três, quatro. Esqueceu aqui. Dois, seis, sete, letra B. Beleza? Passinho. Qual o nome do módulo abaixo? Escala de Ré maior com a quarta aumentada. Ré Lídio. Quarta aumentada. Beleza? B de bola. Se fosse Si Lídio, seria o Si como quarto grau. Ok? Si como quarto grau. Si é o quarto grau de qual escala? De Fá sustenido. Se fosse Ré Frígio, é o Ré terceiro grau. Ré terceiro grau de qual escala? De Si bemol. Se fosse Ré Mixolídio, Ré como quinto grau. Ré quinto grau de quem? De Sol maior. 9,3. Ele quer as alternativas que contêm apenas Lá 2. Só olhar aqui. Na letra A, isso aqui é 3. Então, a letra A está fora. Na letra B, isso aqui é 3. Está fora. Na letra D, isso aqui é 3. Está fora. Na letra C. Na letra C. Tá? Assinale a alternativa que apresenta a armadura de clave do tom enarmônico de Mi bemol menor. Aí faz um raciocínio mental. Mi bemol menor é relativo de Sol bemol maior. Então, seria a mesma armadura de clave. Sol bemol maior, Fá sustenido. Letra C. De certo. Ok? C de certo. 95. Com relação à extensão das vozes, é correto afirmar que todas as notas... Cara, aqui eu tenho as notas do Dó. Aqui a nota mais grave é o Dó 1. 2, melhor dizendo. Dó 2. Tá? E a nota mais aguda é o Dó 3. Tá? Dó 3. Fazendo uma análise rápida, né? O soprano, o contralto, o meio soprano e o baixo. Então, olha só. Tem que prestar atenção nisso. Se pertence... Se está fora da extensão do meio soprano, se pertence à extensão do contralto, Se está fora da extensão do soprano, ou se pertence à extensão da voz baixa. Tá? Qual é a extensão do baixo? Fá 1, né? É do Fá 1. É do Fá 1 ao Ré 3. Correto? Fá 1 ao Ré 3. Certo? Fazer melhor, porque eu não quero cometer nenhum tipo de equívoco, tá? Deixa eu abrir o manual. O manual do concurseiro. Que é o livro da Crioli. Volume Doce. E a gente vai lá em Vozes. Só ele carregar, né? Obrigado. Eu estou aonde? Está bem a corda. Aqui. Então, a primeira coisa, né? Que você tinha que reparar também, eu não falei isso. Essa voz está na clave de Fá, né? Então, beleza. A clave de Soprano vai do Dó 3 ao Lá 4. Dó 3 ao Lá 4. Dó 3 ao Lá 4. Então, está fora da extensão do Soprano? Está fora da extensão do Soprano. Beleza. O Meio Soprano vai do Lá 2 ao Fá 4. Lá 2 ao Fá 4. Região 2, né? Da região 2 à região 4. Pertence à extensão do... Está fora da região do Meio Soprano? O Meio Soprano vai do Lá 2. Lá 2, que está aqui nessa linha. Ao Fá 4. Está fora da extensão do Meio Soprano? Também está fora da extensão do Meio Soprano, né? Não está fora. Pega ali um pouquinho, assim... Lá... Onde desce aqui, vai até o Dó 2. É Lá 2. Está aqui. E vai até o Fá 4 lá para cima. Então, essas notas aqui... Já não pertencem, né? Assim, tecnicamente está fora. Tá. Do Fá 2, o contralto. Do Fá 2 ao Ré 4. Fá 2 ao Ré 4. Fá 2. Esse Fá 2 é o da linha aqui. Tá? Também essas notas, elas não pertencem ao contralto. Tá? Não pertencem ao contralto. E aí eu tenho o baixo. O baixo, ele vai do Fá 1 ao Ré 3. Do Fá 1 ao Ré 3. Ou seja, pertence à voz baixa. Letra D. Eu marquei letra D, né? Eu pensei sempre na clave de Fá. Porque as outras vozes estão na clave de Sol. Tá? Mas, cara... Assim... Essas notas estão fora da extensão do Soprano. Estão fora da extensão do Meio Soprano, né? Ah, mas não é a clave de Fá. Ué... Mas e aí? Ele quer saber em relação à extensão do negócio. Tá fora, pô. Fora. Mas, enfim... É letra D. Vamos ver o gabarito amanhã. Tá? Letra D. Cifragem de acorde, cara. Cifragem de acorde. A imagem ficou bem ruimzinha aqui, mas eu já tinha feito análise pra justamente isso. Com relação à cifragem dos acordes de quinta, tá? O penúltimo acorde é um acorde perfeito menor. Esse aqui é o penúltimo. Esse é um sol diminuto. Falso. O primeiro acorde do segundo compasso é uma tétrade, não tem tétrade, é tríade. Aqui é um Dó com quinta aumentada. Dó C mais, né? Quinta aumentada. O último acorde do terceiro compasso é um acorde quinta aumentada. Sim, é um Mi bemol mais quinta aumentada. O último acorde é um acorde perfeito maior formado sobre a tônica da escala da tonalidade do trecho. Lá bemol, lá bemol, verdadeiro, tá? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra D. Beleza? Nove e oito. Eu vou lá no livro do nosso amigo. Eles botaram uma perguntinha do início do livro, tá? Perguntinha do início do livro pra você poder ficar com raiva. Falar assim, caramba, eu não li isso. Aqui, ó. Dessa parte aqui, tá? Então, ó. Timbre é a cor do som de cada instrumento ou voz. Aí a gente vem aqui e lê sobre o timbre. Timbre é a cor do som de cada instrumento ou voz. Ou seja, aquela coisa de novo, né? A informação cortada. Informação cortada. Tá. Um é verdade. Um é verdade. Então, a letra D não poderia ser, né? A altura. Quanto maior for a velocidade da vibração, mais agudo será o som. Aí a gente chega aqui em altura. E ele diz assim, é determinada pela frequência das vibrações. Isso é, da sua velocidade. Quanto maior for a velocidade da vibração, mais agudo será o som. De novo, informação cortada, né? Mas, beleza. Tá certo. Duração. Na escrita musical, é representada pela figura da nota e pelo andamento. Aonde? Aqui. Quando ele diz que a escrita musical, as propriedades do som são representadas. Duração. Pela figura da nota e pelo andamento. Tá? Então, três tá certo. Intensidade. É a extensão de um som. É determinada pelo tempo de emissão das vibrações. Não, né? A intensidade, ela é amplitude, determinada pela força ou pelo volume do agente que a produz. É o volume sonoro. Tá? Isso aí seria a intensidade. Ok? Beleza? Então, não seria correta a letra A4 aqui, né? Que é a extensão do som. O que é a extensão do som? A extensão do som é a duração. Tá? Então, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, assim, provavelmente seja isso, né? Porque a 4 tá errada. Então, não pode ser nem somente a 1. 1, 2 e 3 tá correto. Na 98, letra A. Tá? Letra A. Aqui, os intervalos de segunda. Cara, todo intervalo descendente, olha da direita pra esquerda como ascendente. Sol, lá, bemol, segunda menor, né? Sol, lá, bemol, segunda menor. De novo, ó. De fá pra sol, segunda maior. Aqui, de fá, bemol, pra sol. De fá, sol, é segunda maior. Fá, bemol, pra sol, segunda aumentada. Tá? E aqui, segunda diminuta. Então, sem perda de tempo. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2, letra D. E pra fechar, mais uma de intervalo. Tá? De lá a fá, sexta. Tá? De fá a lá, terça maior. De lá a fá, terça, sexta menor. Sexta menor. Tá aqui. Tá? Aqui eu tenho si, bemol, ré, terça maior. Terça maior. Aqui eu tenho de dó a lá, sexta maior. De dó bemol a lá bemol, não muda a classificação sexta maior. Tá ok? E aqui de sol pra si bemol, armadura de clave. Tá? Terça menor. Então, 1, 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Letra? 2, 4, 3, 1. Letra C de certo. Tá? C de certo. Beleza? É isso aí. Amanhã o gabarito sai. Então, vamos esperar que esteja tudo correto, como a gente previu aqui. Como a gente determinou a maioria delas, né? Espero que vocês tenham feito uma boa prova. E lembrando que essa prova é código 36, tá? E não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar o nosso trabalho. Porque a gente vai estar fazendo muitos trabalhos, porque o ano de prova só começou. Beleza? Tamo junto, galera. Qualquer dúvida, estamos à disposição do nosso grupo, Semana em AGS. Que é para acompanhar os alunos da Aeronáutica. Especificamente, está aqui na descrição o link e também o lançamento do nosso produto. O e-book de A Teoria da Aprovação. O e-book do nosso curso, que a gente trabalhou ali. A gente vai fazer um lançamento desse produto. Se você quiser saber mais, o nosso grupo também está aqui. Onde a gente vai explicar sobre esse e-book e o acompanhamento dele. Então, se você estiver interessado na compra do e-book, você não tem o curso do professor Jorge, A Teoria da Aprovação. A gente vai lançar um e-book do curso. Então, você tem a chance de conversar comigo, a gente debater um pouco sobre isso aí. Explicar como vai funcionar. Então, o link também está aqui na descrição. Entre lá e tamo junto. Vamos em frente. Valeu? Valeu.